Um Tala acabou de pousar na minha frente, eu não sei se ele tá achando que eu não vou atacar ele, só porque eu sou um filhotinho Nossa, levantou agora, isso é eu correndo, toma, mordi, aí, vem aqui Tala, socorro Acertei, beleza, acertei ele de novo, nossa velho, peraí, 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 calma, 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 tá bravo, agora ele ficou bravo, agora é ele que tá me caçando Nossa, eu voei longe, nossa, caraca, eu voei longe, velho, vem então, Tala, mano a mano agora, saiu correndo, não, voou Caraca, ele me deu um golpe em jiu-jitsu, voei uns 30 metros, ó, lá tá ele, chega aí, ó Eu não quero Chega aí, Talinha, mandou um gritinho ainda E vazou, foi embora Só porque eu não consigo voar, né Tá indo embora, realmente, estamos sem comida agora Eu achei que ia conseguir capturá-lo, mas ele só brincou com nós e saiu vazado Tá bom, né, vamos indo Acabei de enxergar daqui de longe um Latenivenatrix, só que infelizmente não vai dar pra gente pegar ele, né Tá lá do outro lado, até eu atravessar ele já foi embora, sem falar que... É um Latenivenatrix, né, o cara simplesmente vai sair correndo e eu nunca mais vou ver ele Mas não podemos descartar essa visão magnífica que a gente tem aqui, ó, que bonito, vai dizer que não é uma visão bonita Olha só, poderia pular daqui, mas eu acho que vai dar ruim Mesmo caindo na água É, aqui não tem água, né, tem umas pedras, na verdade Mas vocês entenderam Se desse pra pular daqui Mesmo caindo na água É, acho que não ia dar legal, não Bom, vamos saindo Acho que eu vou continuar a minha jornada Vou tentar encontrar um local pra descer mais tranquilo Agora começou a chover e eu cheguei naquelas piscinas meio tóxicas Vou até tomar uma água aqui, né, uma água saudável Beba água Eu acho que eu vou seguir por aqui mesmo Daqui a pouquinho eu vou ter que deitar pra recuperar a nossa estamina Tô ficando muito cansado Mas não tem problema a gente ir seguindo por enquanto Aquele Tala, ele desapareceu Não sei pra onde foi E o Latindivanatrix, obviamente, já tá em outro lugar agora Eu até fui pra um outro lado Eu acabei nem descendo exatamente naquele lugar que a gente tava Acabei pegando outro atalho Eu vou indo por aqui E eu já cheguei no estágio ali da adolescência Ó, que bom Legal Acabei de escutar um grunhido aqui pro lado Ih, rapaz Vou deitar Vamos recuperar aqui do lado da pedra Pronto E ficar quietinho Observando Ó, tem alguma coisa aqui na frente Ih, rapaz Tá na hora, vambora Vamos pegar Tá dando bobeira ali, ó Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Foi Mordi Aí Eliminei Perfeito Conseguimos capturar um pequeno dinossaurinho Acho que é um daspleto até Infelizmente tive que caçar esse filhote Já tava começando a ficar com fome, né Então Vamos botar pra dentro Já vou ficar observando aqui em volta Pra ver se a gente encontra mais alguma coisa E olha o que que apareceu aqui O irmãozinho dele Passou correndo e pegou uma carcaça Olha lá ele, ó Mandar amizade Aí, pronto Mandei amizade aqui Ele foi pra lá E agora a gente Deita aqui, né Com as nossas carcaças Pronto Pronto Perfeito Olha o tal pequenininho desacreditado Que eu devorei o irmão dele É, faz parte da natureza, né Pequeno Não, foi pra lá agora Tá Vamos ficar olhando aqui em volta Porque de repente Esses gritinhos que ele deu E as nossas mordidas Podem ter chamado a atenção De alguma coisa E eu acho que ele gritou aqui, ó Ele tá gritando, velho Tá chamando a atenção De predadores A carcaça aqui já acabou Até peguei um filezinho aqui E vamos continuar, né Dar uma voltinha ainda Pra ver se tem mais alguma coisa Nesse território Na verdade eu vou ter que Eu acho que eu vou ter que ir no rio Que tem aqui do lado Não, vou indo reto aqui Vamos chegar nessa região Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa lá Ih, rapaz Tem o Mape ali, ó Olha o Mape, adulto Eu vou passar pelo lado Ele é adulto? Na verdade agora Eu tô me questionando Se ele é um sub-adulto Porque não parece ser tão grande Mas o Mape em si Não é um bicho colossal, né Tá Vamos passar correndo pra cá Eita Me quebrei aqui Alguns centímetros depois Temos aqui a presença De alguns ceratopsídeos E também Um tiranossauro rex filhote Que tá aqui do lado Ou pelo menos adolescente Que nem eu Tá bem aqui, ó Só que eu quero ir atrás De alguns ceratops Que estão pra cá Eu acho que eu vi até um filhotinho Então eu vou cruzar aqui por ele E tentar localizá-los Também não posso cansar muito, né Nossa estamina já tá ali No limite Não acredito que eu perdi de vista Pra onde será que foram? É uma manada ainda Relativamente grande Eu diria que tem pelo menos Uns cinco ou seis Ali, ó Tô vendo eles São cinco Ah, muito bom Olha lá, ó Correndo Todos felizes E aquele tiranossauro Tá atrás deles? Pelo menos eu não tô vendo Eles tão indo embora Já tão lá do outro lado Vai ser complicado Da gente conseguir pegá-los Tá, vou levantar aqui Já recuperei um pouco Eu tenho que ficar de olho Porque Como eu vi um tiranossauro Ele pode querer me caçar, né Vai saber Ó, foram pra lá Caraca, são rápidos demais Caraca, dei de cara Com o Deino aqui E ele capturou Aquele tiranossauro rex adolescente Foi pego Coitado Ih, tem um acro ali, ó Vou subir Na verdade Eu vou tentar dar a volta aqui, ó Antes que o acro me veja Aí pronto Não me viu já Já era Vamos girar, vamos girar Olha ele aqui Minha nossa Ele tá vindo Ele tá vindo Aí pulei Nossa Não, 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 não Ah, velho É, não tinha o que fazer Infelizmente A gente acabou sendo devorado Então Fomos encurralados Ali em cima Eu achei que ele não tinha me visto Mas foi muito rápido Conseguiu me alcançar E agora eu tô na praia aqui Um lugar desconhecido Mas bem bonito Eita Tem algumas missões Que a gente pode fazer aqui De repente eu até faça E aí na próxima A gente já chega Completamente adulto E bom A gente vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Muito obrigado E fui E lembrando que Caso você queira ser membro Do canal Tá aí na descrição Ou no tópico fixo Valeu Tchau 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 Tchau